Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim estar aqui pra gravar uma tag chamada O Meme das Séries que eu vi rolando em alguns blogs gringos e eu decidi vir aqui gravar em vídeo que geralmente é em blog, né? Mas eu sou diferentona, então eu decidi gravar em vídeo Bom gente, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilha o vídeo e vem comigo Primeira, três séries do momento Scream, que eu acho que quando esse vídeo entrar já vai ter os 10 motivos para, então eu deixo linkado aqui nos cards Tino Wolf, que eu acho que também já vai ter, eu deixo linkado aqui nos cards E por Little Lars, que infelizmente já estamos na última temporada, todos choram Segunda, três personagens icônicos Eu tenho que dizer aqui uma personagem que eu acho que marcou minha vida, que foi a Blair de Gossip Girl Ela não é icônica só por ela ter me marcado, mas por ter marcado todo mundo Deixa eu ver A Brooke de Scream, que eu já disse que, né? Ela, além de ser uma ótima atriz, ela é uma ótima personagem também, então Na verdade, Brooke é o nome da personagem E... Deixa eu ver O Styles de Tim Wolf Terceira, três tips para nunca esquecer Caleb, que é a Hannah e o Caleb de Pretty Little Lars Scalison, que é o Scott e a Allison E... Stidia, que é o Styles e a Lydia Quarta, frase inesquecível Gente... Eu não tenho uma frase inesquecível de nenhum personagem Mas, é que assim Eu não reparo muito, né? Porque assim, se você assiste Legendado, eles falam umas coisas Se você assiste Dublado, ele fala outra Então, você nunca vai saber Mas eu não tenho uma frase, assim Mas tem uma personagem que eu gostava muito das coisas que ela falava Que era a Blair, como eu já disse Porque eu acho que, assim, ela era a rainha de tudo, né? Então... Quinta, a próxima série que eu quero assistir Eu tô muito afim de assistir Game of Thrones Que muita gente já falou Vivi e assisti que é legal Só que eu não parei pra assistir ainda Eu quero muito assistir Porém, falta tempo Sexta, uma série que você desistiu The Vampire Diaries Eu começo a assistir, mas depois não vi nada que me prendeu Eu quero voltar a assistir Mas eu desisti logo no começo Porque, sei lá Sétima Uma só série conforto Olha, tem uma série que eu sempre assisto, assim Quando, né Tô em casa, na boa, assim Que é... Ai, perco agora Mas tem duas, na verdade Uma que eu vou deixar o nome escrito aqui embaixo Porque eu não lembro de cabeça Que eu comecei a assistir faz pouco tempo E Jane the Virgin Acho que é assim que se pronuncia Que é uma história super legal Enfim, de uma menina que fica grávida Enfim Que é uma série, assim Pra você dar risada Pra você, quando você tá, assim, de bolsa Pra você assistir Oitava Elenco favorito Eu acho que o meu elenco favorito, assim É de Pretty Little Arts Porque, sei lá, sabe Eles são amigos na vida real Eles são maravilhosos Estão sempre ali E a amizade deles são lindas Então eles são o meu elenco favorito Nona Três cenas marcantes Na verdade Tem duas de Gossip Girl E duas de Pretty Little Arts Então, a de Gossip Girl Foi quando O Chuck falou pra Blair Que ele amava ela E o casamento deles Que eu já tô dando um spoiler E de Pretty Little Arts É a cena Que a A É revelada E a cena Em que o Ezra Pede a Arya Em casamento Que eu já tô dando Leves spoilers, assim E a última Três séries que acabaram E você sente saudade Gossip Girl Hellcats Deixa eu ver se tem alguma série Que eu assisto Que já Tem Friends Que eu não assisti tudo Porém, o pouco que eu assisti Eu já gostei Mas acabou E se tivesse um jejum Seria legal, né Bom, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Me conta aqui embaixo Se você achou Que a iluminação Desse vídeo tá melhor Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Segue nas redes sociais E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau